Mano, eu tava abrindo o portão de trás do prédio Na frente do prédio E reclamando que o portão não abria, véi Porque o meu portão era o portão do estacionamento subterrâneo Que é atrás do prédio, véi Aí tava lá eu abrindo e fechando o portão E eu devo, mano, imagina se alguém entrando, véi Eu esmagava o carro da pessoa, véi E eu lá Desgraça que não funciona